E para encerrar, falando em reforços, nessa próxima semana a equipe da 777 Partners, para ser mais exato, os dois profissionais que trabalham na Genoa chegarão ao Rio de Janeiro, a gente já trouxe essa informação na parte da tarde, o Sebastian Arenz, que é o chefe de scout do clube, e também o Johannes Spores, que é o diretor-geral da Genoa, chegarão aí para analisar o Vasco, esse processo faz parte lá daquela diligência que a empresa, 777 Partners, tem que fazer com o Vasco, é realmente um dos processos, como que aconteceu nessas últimas semanas, com a chegada dos 7 representantes ao Rio de Janeiro, e é o objetivo, a ideia dessa visita à cidade carioca, é para que os dois tenham uma profunda noção, realmente um aprofundamento do que é o Vasco da Gama, dos processos, da filosofia, que são tratados dentro do departamento de futebol do clube, inclusive para que isso aconteça, eles irão se reunir com o centro de scout e inteligência, e com o departamento de saúde e performance do gigante da colina, esse desembarque irá acontecer na próxima semana, e muito provavelmente junto com eles também chegarão alguns representantes da empresa norte-americana, e nesse mês estará o Josh Wander, o sócio fundador da 777 Partners, para inclusive conhecer os novos reforços que chegaram nessa janela, tiveram aprovação da 777 Partners, e também dar uma movimentada maior aí na torcida vascaína, na diretoria vascaína e no mercado do futebol brasileiro, e acredito que principalmente sul-americano, vamos esperar, vamos aguardar, ainda teremos dias agitados pela frente, uma notícia que de fato hoje chateou o torcedor vascaíno, não tem como, nós não ficarmos chateados com essa negativa por parte do Carlos de Penha, um jogador que empolgou a torcida vascaína, agora realmente espera, e o próximo reforço, esse de alta prateleira, como está sendo falado, venha para suprir a carência que o Vasco tem no seu sistema ofensivo, porque se não reforçar, se não for um jogador de qualidade, fica difícil para a gente chegar a Série A do Campeonato Brasileiro, esse foi o vídeo, se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, e amanhã às 11 horas retornaremos com mais conteúdo para vocês, um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, saudações, vai!